A CIDADE NO BRASIL Metamorfose Você não perde por esperar Dessa criatura esquisita Sairá uma linda figura Pouca! Isso que é uma metamorfose? Não, é uma meta formosa Garota animal, inseto fatal Vem como quem já sabe o final Que vai se dar bem Que isso é normal Pra uma fera tão bela Garota animal, inseto fatal E sabe o que faz Pra não ter rival Lirismo do mal Liberou geral É libelo labela Pouca! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Malditos bonzinhos Vossa majestade já viveu mais de 4.745 dias Ninguém vive tanto Os insetos vivem menos, né? Eu espero que Vossa majestade tenha aproveitado muito bem essas oportunidades Mas acidentes podem acontecer Não podem? Será que você vai conseguir mentir pros seus amiguinhos? Será que você vai convencê-los de que você é má? Amiga? Pra sempre Você finge tão bem quanto ela que é boazinha, você não acha? Você acha que sabe de tanta coisa, não é? Você não sabe a sorte que você teve Eu nasci num laboratório Eu sou uma experiência que não deu certo Eu não tive infância Eu não tive adolescência E vou fazer o possível pra ter o mínimo de vida adulta E fora desse esquema aqui Sem ser capacho de uma crápula O nosso mestre dos mestres vai gostar de saber que a sua bela renda Está cada vez mais ser humano Eu sou um estúpido Poderosa Isis? Você acaba de impedir uma dupla tragédia Seu reinado foi breve E bobos Adeus! Garota animal Inseto fatal E vem como quem Já sabe o final Que vai se dar bem Que isso é normal Pra uma fera tão bela Que interessante! A aberração da natureza Resolveu dar uma de heroína! Eu lhe darei o cajado de Arely Ban Quando a Maíra estiver lá embaixo e viva! Obrigada por ser minha amiga Mesmo quando eu ainda era sua inimiga O que é isso? Inseto chorando? Você é muito legal Eu vou sentir saudades, tá? Eu fiz um Eu vou sentir há um Doce que ele semeja Eu vou sentirугitando Não sei como pode, né? Eu vou sentir complicado Eu vou sentir que você é um Eu vou sentir que você é um Eu vou sentir que eu Eu vou sentir que semeja E semeja Eu vou sentir que você vai ser Cuidado Legenda por Sônia Ruberti